oi pessoal tudo bem? aqui estamos em Jagannathamandir, que fica em Vindavan então, o senhor Jagannath, como vocês bem sabem, porque assistem meu canal, sabem que na verdade é na cidade de Puri, do outro lado da Índia imagina, eu estou do lado esquerdo e fica lá do lado direito da Índia no mapa, mas aqui o senhor Jagannath tem história aqui aqui esse templo pertencia a um sado chamado Sri Haridas Karol, uma vez ele teve um sonho que ele estava dormindo aqui debaixo de alguma dessas árvores ele teve um sonho que Krishna apareceu para ele na forma de Jagannath e falou para ele, vem para Jagannath Puri que eu quero te ver e eu quero que você me leva para Vrindavan, e isso foi mais ou menos no ano de 1800, alguma coisinha, no século 17 então ele veio aqui, ele teve esse sonho e ele foi até Jagannath Puri quando ele chegou em Jagannath Puri, ele foi conversar com o rei e era bem no dia, porque a cada 12 anos Jagannath é uma deidade, uma forma de Krishna que ela é feita de madeira e a cada 12 anos ela troca essa madeira, vamos dizer assim, troca o corpo e era bem o dia que ia trocar aquele corpo então geralmente, isso é uma coisa super proibida, eles vão até o fundo do templo e enterra e ninguém pode ver, ninguém pode ter essa visão desse momento e ele chegou e falou com o Brahmana, falou falou com o Brahmana eu vim aqui porque eu quero ver o senhor Jagannath ele falou, não, hoje você não vai poder ter o Darshan, o senhor Jagannath porque ele vai ser trocado e aí ele foi para onde ele estava hospedado, ficou muito triste e foi dormir nisso o rei teve um sonho, o senhor Jagannath apareceu para ele num sonho e ele falou assim, meu devoto de Vrindavana, Shri Haridasa está aqui e ele veio me buscar para me levar para Vrindavana então essa deidade que a gente vai ver, a gente vai ter o Darshan dela é uma deidade de Jagannath que pertencia à Jagannath Puri ao templo de Jagannath no século 17 é isso, Shri Haridasa vocês estão falando bastante coisa em? você tá falando bastante coisa aí tá a O nome desse local é Tiridjaganata Gata. De aquelas, o nome raridade que eu não estudei. O nome desse local é Tiridjaganata Gata. 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 Amém.